Oxe, eu gosto também. Você não gosta de comer sozinha, não? Fala, meu filho. Cara, meu filho. Toda feijoa da boa tem uma linguiça. O Boquinha agora deu uma calambresa. Você tava no mobile, bochecha? Tava, tava. Tô logando no mobile. Eu tava amassando no mobile, então. Emulador, tá vendo, tropa? Que é uma desgraça. Calma aí, seu ruim negúmeno. Seu lixo, olha. Eita, Boquinha. Ó, na cara, na cara. Calma aí, calma aí. Eu gosto assim. Você botou pra te respeitar, Boquinha. Eu gosto assim. Qual foi, Boca? Não tem que falar nada mesmo, não. Voltou, deixa eu ir com ele, burro. Calma, calma, calma. Ele tá zoando. Quando o cara zoar, ele vai levar pro coração e eu vou chegar. Cadê, cadê? Volto aí. Calma, calma. O meu tá voltando. É briga de bot ali, Téia. Calma aí, meu jogo tá voltando. Olha o botzinho. Olha aí, mano. Espera aí, Non Bru! Calma aí, meu jogo tá voltando, mano. Só escutei o bã aqui, mano. Olha que filho de rapariga, até a dor da peste. Toma aqui, gente. Toma aqui, gente. Olha que tem dois skits aqui. Fecha a minha live aí, na moral. Vou ficar puta aí, hein. Que dois skit que peguei de boca aí. Eu peguei. Vai, 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 quebra. Quebra, quebra. Quebra. Você é um monito, moleque da vida. Toma, seu arrombado. Telador safado, tem vergonha na cara, rapaz? Tem vergonha não? Morre pro gás aí, seu ruintão Toma aí, ó, ruim da festa Toma, morre pro gás Vai morrer pro gás É isso E aí, cara? E aí, cara? É, pelador safado, tem que morrer Tá pelando a live, tropa Pelando Eu tô pelando a live Sei não Tá viajando, tropa Não fala o que O Rárcio tava aqui só trolando aqui, ó Aí ele, ele Nossa, que cara safado Pelador, filho da égua, véi Ele é assim, tropa Ele só faz live, você tá dos outros Gente, eu não entendi Não, eu também não Eu também não Eu dei um tapa nele, aí ele Eu só perguntei hoje Como é que ele sabe que ele caiu Se o cara tá com o jogo voltando Não tem como ele saber que ele tomou um tapa, tropa Tô ligado, tropa É o homem, o homem, né O homem Ainda é doente não, menino O homem já tem tudo na cabeça, assim Manja, já Oxi, como é que tu sabe das paradas? Ó, ó o gelo do nobro Ó o homuxo animinho aqui, ó Nossa É horrível, viado Mobile é horrível Nossa, amanhã vai ser o melhor Eita, que esgrima E aí, nobro Eita, racha Onde tava ele, não falou nada Eita, racha Pelo Lá vem racha Ruxando insanamente no nobro Nobro só tá recuando Recuando nobro A pelo da calça anjo Não contou esse capa de 72, né Não, não Não contou nada aqui não Na minha tela não, meu Pete Racha tá ruxando muito É um X ou no Tete Nobro recua Vai dar aquela marcaçãozinha agora Nobro tentou pegar na boa Racha recuou Olha isso É um treinamento É um Dois insanos Um campeão do mundial Um outro campeão de porra nenhuma Eita, desgraça Nobro corre muito, mané É, tropa Eu acho que o que tá ruim mesmo é o cabo, hein Meu, mano Clipa aí da tropa Só 10 capa, o pai Tá amassando Contou, mano Contou mesmo não Contou mesmo não E eu ruxei e fei de um condenado Um churrasto Você ruxou Agora eu tô sem colete, sem capacete Tomei no rabo Jogumelo pra mim aí, irmão Por favor Ei, irmão Comprou MP40, racha Jogumelo pra mim, irmão Por favor Sem dinheiro Ah, não, irmão E aí, irmão Tô sem dinheiro, cara Ah, tá bom então, irmão Beleza Pede desculpa aí, Lombro aí, pela vergonha Não, relaxa, irmão Com as costas, boquinha E esse arrombado, que que é um salve aqui, viado Mandando bandeirão, porra Caralho Cala a boca Tem um maluco aí querendo salve, viado Eu tô sem nada, velho Eu tô sem nada, velho Caralho Caralho Eita Eita Calma aí, é como fala meu mano Calma aí, da tropa Calma aí Que o homem chegou Boquinha Você tá triste, boquinha? Você se tá se sentindo oprimido aí pelo mano Rachixas? Tô falando a verdade, mano Eita Eita, desgrama Calma aí, troca Calma aí, eu gosto de fazer, geralmente, fazer isso aqui, ó É porque meu emulador já travou aqui, mano Caralho, meu Deus Salvando aqui, agora a bochecha tá parada Boquinha Calma aí, racha, bugou meu emulador, mano E ele tá mandando emoji tudo, vamos achar Quarta a zero, manda emoji, quatro a zero Calma, calma Vai, moleque mimado, moleque mimado, vai Eita Faz, quatro a zero Já acabou a sala que o Gil, já tá bem, falou Já tá bem, falou que acabou Cara, eu voto na bochecha Porra, como que volta, mano, olha isso Já acabou a sala lá Emulador bugado, não, deixa eu ir no emulador aqui Deixa eu bater na cara desse ruim, desse nobro aí Tu acha que tu é quem, nobro? Oxi, boquinha já tá cheio Eita, boquinha te abarrou, viado Bora pra sala Não, calma aí, deixa eu ir com o nobro aqui, mano Deixa eu mostrar pra ele que eu posso fazer uma salsicha Brota, de salsicha eu gosto Hum, tá desgrama Não vou falar nada, senão eu vou ser cancelado Tamo junto, aí nobro, quem gosta de salsicha Essa lenda Eu gosto, eu gosto também Você não gosta de comer salsicha, não? Claro, meu filho, toda feijoada boa tem uma linguiça O boquinha gosta de uma calumbreza É o que, Hugo? É isso que tá bom que a pezão da peste Já entrou, boxeixo? Já, meu mano Só vai pra tu conhecer o famoso Eita, desgrama A porra, clipa aí, troca, eu fiz curracho aqui, mano First Blood Tá comendo minha guaiabinha de boa, mano Corovo Eita! Eita! Tem capa, tem capa! Tá travando, porra! Calma aí, tá travando! Novo, se você matar, você nunca mais fala comigo! Meu Deus! Intrigado, intrigado! Intrigado! Irmão, foi na hora que você parou de falar, irmão! Nunca mais você fala comigo, filho de uma égua! É isso aí mesmo, é isso! Coitada da minha mãe que atrapa! O cara tá xingando minha mãe aí, velho! Coisas ideias! Qual foi, Dag? Tá muito ruim, mano! Bora, bora, bora pra sala! Tá péssimo! Bora, bora, bora! Mano, tá travando muito, cara! Vê, troca! Quando começa a trocação, vai pesca indo! Nossa, eu troquei demulador! É o melhor! É o melhor, eu tô nele mesmo! Cadê o 4x0? Calma aí, amigão! Eu tô sem moco, nem sem onde você tá, velho! Tô recuando muito, amigão! Tô recuando muito, amigão! Capa de 90 no bloco aí, racha! Deixa ele vir! Tô atravado, ó! 60 FPS! Capa de 4! Capa de 4 no boom, pegando! Capa de 4! Ah, foi a queda de mecanismo! Não dá, mano! FPS caindo pra 70, 60, tu mano! Sai disso aí, meu lado do lixo do caralho! Sai, deixa eu fechar essa desgrama! Nunca mais eu... Mano, tá horrível, mano! Horrível! Eu tenho que chamar alguém pra configurar meus emuladores! Vou deixar você bater na cara do seu pai, Bukiama! Bora! Nem Costa pega esse ruim! Nem Costa, ele mata esse ruim! Vem, Kuriapito! Tá horrível! É você e seu pai, Bukiama! Tem 60! Um pet lixo! Tá pronto! Vai morrer agora, pá! Eita! Bateu na cara do seu pai, Bukiama! Batei, quitei, quitei, quitei! Emulador lixo! Até fechei aqui sem dizer, com poucas ideias pra emulador hoje! Troca!